10 melhores jogos do Mega Drive. Que tarefa difícil e gostosa que foi fazer esse vídeo. Mas eu decidi fazer um negócio diferente, especial pra vocês. Em vez de eu ficar aqui apresentando cada um dos jogos, falando da história deles, quem desenvolveu, que ano que foi, vocês provavelmente já sabem isso, são jogos populares que eu vou mostrar aqui. Eu vou fazer diferente, eu vou falar uma história minha, um momento marcante, uma memória especial que eu tenho com cada um dos jogos. E eu vou fazer uma pergunta direcionada pra vocês, porque eu também quero conhecer a história de vocês com cada um desses jogos que vão aparecer aqui. Assim, esse vídeo, em vez de ficar somente eu falando aqui, vai ser um vídeo que a gente vai evocar memórias felizes, a gente vai falar de coisas do passado que marcaram a minha vida e a vida de vocês. Eu quero ver aqui os comentários pegando fogo, com muita conversa, muito debate, e claro, com muita nostalgia. Acho que assim o vídeo vai ficar muito mais interessante. Beleza? Preparados? Bora começar! O décimo lugar vai pra Strider, um dos grandes clássicos do Mega Drive, e um jogo que eu tenho uma história bem legal. O ano era 1991, e eu lembro de ter visto uma matéria sobre Strider em alguma revista de videogame. Aí, em algum domingo qualquer, eu vi um anúncio no classificado do Estadinho, que era o saudoso encarte infantil do jornal Estado de São Paulo. Tinha uma pessoa vendendo o Strider. Eu lembro que eu liguei, e a pessoa foi levar o jogo na porta da minha casa, e eu nem preciso falar que era um piratão daqueles que a gente amava. Aliás, acho que foi meu primeiro jogo pirata do Mega Drive. E nesse mesmo dia, eu levei o jogo na casa de um amigo, o Miguel, e tinha uma turma do colégio lá, e nós ficamos absolutamente hipnotizados com aqueles gráficos maravilhosos. Desde então, eu me apaixonei por esse jogo, mas também sofri muito com ele, porque o bicho é difícil pra caramba. E eu confesso que eu nunca fui muito bom nele. Strider é um jogo que surgiu nos arcades em 89 e foi portado pra inúmeros videogames, mas esse do Mega, de 1990, é pra mim a versão definitiva pra consoles domésticos. E a minha primeira pergunta pra vocês é, qual o melhor porte de arcade pro Mega Drive? Escrevam aqui nos comentários. Em nono lugar está Outer Ed Beasts, o primeiro jogo de Mega que eu joguei na minha vida, porque foi o jogo que veio com o console. Como o cartão de visitas do Mega, Outer Ed Beasts me apresentou várias coisas que me impressionaram muito e que me fizeram entender o potencial do console de 16-bits da SEGA. Os sprites gigantes, as transformações que eram impressionantes e a trilha sonora imponente me fizeram não querer parar de jogar Outer Ed Beasts e eu acabei me apegando muito ao jogo, ao ponto que eu gravei as músicas numa fita cassete pra eu poder ouvir mesmo sem estar jogando. O jogo foi desenvolvido pela própria SEGA e o criador, que foi o Makoto Ushida, ele buscou inspiração num clássico filme de terror que chama The Hollowing e no videoclipe Thriller do Michael Jackson. Assim como Strider, Outer Ed Beasts também nasceu nos arcades em 1988 e ele ganhou versões pra vários consoles, mas nada supera esse porte do Mega, que é uma conversão muito fiel do arcade e que foi o jogo mais marcante do começo da minha história com o 16-bits da SEGA. E eu tô curioso pra saber qual foi o primeiro jogo do Mega que vocês jogaram. Eu tenho certeza que muitos de vocês vão dar uma pausa no vídeo agora pra escrever aqui nos comentários. Como assim Sonic tá somente em oitavo lugar? E pra falar a verdade, nem eu sei explicar. Eu acho Sonic um jogo espetacular, mas eu não tive nenhum fato marcante dele na minha vida. Eu não criei um vínculo afetivo forte com esse jogo e isso acabou pesando na hora de eu definir o ranking. Eu lembro que quando eu joguei Sonic pela primeira vez, eu não tinha noção do impacto que o jogo tava causando no mundo dos games. Pra mim, era só mais um jogo do Mega que eu curti muito. Eu demorei pra entender que Sonic tava revolucionando o mercado de videogames e que era o jogo do momento. Nessa época, eu tava muito apegado aos três jogos que vão estar no topo dessa lista. Então, meu processo pra gostar do Sonic foi quase que orgânico. Foi uma relação construída com o tempo, pouco a pouco. Mas virou uma relação firme e fiel que transcendeu pro Master System e pro Game Gear. E outra coisa engraçada é que o Sonic, pra mim, é esse aqui. É o primeirão. Na época, eu joguei muito pouco as sequências. E no final, eu sinto que o primeiro, estando nessa lista, ele representa toda a família do oriço que chacoalhou o Império da Nintendo. Mas tem muita gente que acha que o Sonic 2 é o melhor. Então, escrevam aqui nos comentários. Qual, na opinião de vocês, é o melhor Sonic do Mega Drive? Em sétimo lugar está o único jogo dessa lista que eu não joguei lá nos anos 90. Quem já tá aqui no canal há mais tempo sabe que eu sou muito fã das Tartarugas Ninjas. Eu já fiz um vídeo com meus top jogos e eu fiz um outro mostrando um arcade que eu coloquei aqui na minha game room. Mas essa relação de amor com os jogos das Tartarugas se construiu com o primeirão do arcade e com o Turtles 2 do Nintendinho, com o Turtles in Time do Super Nintendo. Eu demorei muito pra descobrir que existia uma versão pro Mega Drive. O interessante é que o primeiro que eu tive não foi o Hyperstone Heist, que é a versão americana dele. Foi a versão japonesa, que chama Return of Shredder. E eu comprei esse jogo numa viagem que eu fiz pro Japão na icônica loja Super Potato. Então ter achado esse jogo na natureza teve um significado muito grande pra mim. O jogo usa toda a capacidade do Mega e consegue levar pra dentro de casa a mesma pegada dos jogos do arcade. Fazendo o Hyperstone Heist ser um dos melhores beat'n'ups do 16-bits da SEGA. E eu quero saber a história de vocês. Tem algum jogo que vocês estavam procurando muito e vocês acharam numa loja que deu aquele gostinho de caçada? Em sexto lugar está o icônico Michael Jackson Moonwalker. Um jogo que foi tão marcante na minha adolescência que eu lembro de detalhes do momento que eu joguei pela primeira vez. Um fato interessante é que eu joguei primeiro a versão do Mega e depois eu joguei a do Arcade. O que eu acho que foi bom, porque não rolou uma decepção de ver que a do Mega não era igual a do Arcade. Eu fiquei com aquela primeira percepção que foi muito positiva. O que mais impressionou no Moonwalker foi a trilha e os efeitos sonoros. Eu pirei de ouvir músicas que eu curtia muito, tão bem executadas num videogame. E a minha história com o Moonwalker é que ele é o jogo de Mega que eu mais jogo atualmente. Eu acho que ele envelheceu muito bem. Quando eu tô em dúvida do que jogar, é comum eu pegar o Moonwalker porque eu sei que vai ser de versão garantida. E eu tô curioso pra saber a opinião de vocês. Vocês concordam que Moonwalker envelheceu bem? E qual que é o jogo de Mega que vocês estão mais jogando hoje em dia? Em quinto lugar está Quack Shot, um jogo que mexe demais com a minha emoção e que representa a essência do videogame, que é de unir amigos e amigas pra jogar. Vocês estão preparados pra uma breve história? Até nos 12 anos eu morava numa casa, num lugar movimentado, e eu não tinha uma turma da rua. Aí eu me mudei pra um prédio que tinha uma galera e eu comecei a viver aquilo que eu sempre sonhei, que era brincar sem limites lá no térreo, na rua, jogar futebol e, claro, jogar videogame na casa dos vizinhos. E foi nessa época que eu ganhei meu Mega Drive e eu fui o primeiro da turma até. Então minha casa virou o epicentro da jogatina. E uma vez eu aluguei o Quack Shot e o jogo caiu nas graças de todo mundo. A gente ficou viciado e eu alugava toda semana. Inclusive eu tenho um vídeo relíquia da galera do prédio jogando na minha casa. Não dá pra ver a imagem do jogo, mas a musiquinha deixa claro qual é o jogo e qual é a fase que a gente tava jogando. Desde então, o Quack Shot virou muito mais do que somente um jogo. Ele simboliza amizade e um momento muito feliz da minha vida. E eu tenho certeza que vocês devem ter algum jogo que simboliza algo parecido. Então conta aqui pra mim, qual jogo traz lembranças boas de vocês jogando com a galera? Em quarto lugar está Batman, um jogo que pra mim é uma obra-prima e o melhor jogo do Batman entre todos os já lançados. Eu sei que esse meu comentário fez os fãs da série Arkham tascarem um dislike aqui, mas eu sigo firme e forte achando que esse Batman do Megão é insuperável. O Batman do Nintendinho já tinha explodido minha cabeça e eu achava que era impossível ter algo melhor que aquilo. Mas aí eu vi o Batman do Mega em alguma revista de videogame e no dia seguinte eu tava na locadora pra achar o dito cujo. E quando eu liguei o console, eu não acreditava no que eu tava vendo. Tudo no jogo era muito impressionante, o tamanho do personagem, o efeito paralaxe, a diversidade de fase, a trilha sonora, era tudo simplesmente sublime. E esse jogo me pegou em cheio e eu cheguei num ponto que eu não queria jogar nada mais, eu queria só ficar jogando Batman. Mesmo depois de zerar, eu voltava a jogar e eu sentia que ele me transportava pra dentro daquele cenário. Era como se eu estivesse realmente dentro do filme. E eu tô curiosíssimo pra saber qual jogo do Batman é o favorito de vocês. Em terceiro lugar está Lakers vs Celtics and the NBA Playoffs, que é um jogo que tem uma história interessante do porquê ele tá tão bem posicionado nessa lista. No começo dos anos 90, o basquete tava muito forte no Brasil porque a Band tava transmitindo a NBA em TV aberta com locuções históricas do Luciano Duvalli. E nessa época tinha uma constelação de astros jogando que culminou no Dream Team dos Estados Unidos que disputou as Olimpíadas de 1992 em Barcelona. Em algum momento de 92, um amigo me emprestou Lakers vs Celtics e eu fiquei absolutamente impressionado com o jogo. Era tudo muito realista, todos os principais jogadores estavam lá, cada um deles com as suas características e habilidades. Tinha a transmissão da TV, tinha o show do intervalo, a sensação era de estar de fato dentro de um jogo da NBA. E é engraçado que mesmo sendo possível jogar em duas pessoas, esse é um jogo que eu joguei mais sozinho. Eu adorava pegar o modo torneio e eu ficava horas jogando porque cada jogo tem 12 minutos nesse modo. Mas eu também curti a jogar o All Stars das conferências porque era incrível ver todos aqueles craques do basquete no mesmo time. Lakers vs Celtics é um jogo da Electronic Arts e foi o primeiro da série que teve a licença da NBA e dos jogadores. Depois dele vieram vários outros como Bulls vs Lakers, mas o Lakers vs Celtics sempre foi meu preferido e eu nunca dei muita bola para os que vieram depois. E para vocês, qual o jogo de esportes do Mega Drive que vocês mais curtem? A forma que eu conheci Streets of Rage foi a melhor possível porque foi uma surpresa total. Eu nunca tinha ouvido falar do jogo. Eu comprei uma fitinha pirata empolgado pelo rótulo e liguei o Mega Drive sem ter a menor ideia do que eu ia encontrar. E tudo dali para frente foi muito mágico. Na época, eu era obcecado pelo Double Dragon do arcade e eu tinha uma certa frustração de não ter um jogo de console doméstico que tivesse a mesma experiência. Eu jogava o Double Dragon do Master e do Nintendinho, mas não era a mesma coisa. E aí veio Streets of Rage com seus gráficos impressionantes, trilha sonora épica e uma jogabilidade incrível me mostrando que o Mega podia sim chegar perto de um arcade. Minha memória mais legal com esse jogo foi quando eu levei meu Mega para a praia e passei vários dias jogando Streets of Rage com os amigos da rua. Todas as vezes que eu começo a jogar, eu sou imediatamente transportado para aquele momento. Por mais louco que pareça, Streets of Rage, para mim, tem cheiro de maresia e gosto de férias na praia. Além de ser um jogo espetacular, essa questão nostálgica pesa demais para eu colocar esse jogo no segundo lugar da minha lista. E para vocês, tem algum jogo que tem cheiro de férias com os amigos? Não dá para fazer uma lista de melhores jogos sem fazer as menções honrosas, que são jogos que não conseguiram entrar nos top 10, mas eles têm um lugar muito especial no meu coração. Vamos lá! E aí Tchau, tchau. 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 O primeiríssimo lugar vai para o lendário Ayrton Senna Super Mônaco GP2. Se eu pensar em horas jogadas, esse jogo está no topo da minha lista entre todos os videogames. Foram tardes inteiras na volta da escola ou madrugadas de sexta para sábado, jogando ininterruptamente essa obra-prima feita pela SEGA para o Mega Drive. Assim como muitos brasileiros, a Fórmula 1 foi meu segundo esporte nos anos 80 e 90, atrás do futebol, mas eu era muito fã mesmo. Eu simulava uns campeonatos colocando o nome dos pilotos num papel, eu dobrava e fazia um sorteio aleatório para ver quem terminava em cada posição. E aí eu ia somando os pontos, eu seguia a ordem dos circuitos da temporada e no fim eu via quem era o campeão. E esse jogo foi a materialização do que de fato eu queria fazer naquela minha brincadeira, que era poder simular um campeonato real. Era como se a SEGA tivesse feito aquilo para mim. Mas as coisas não foram somente flores, porque esse jogo muitas vezes é cruel. É necessário aprender cada detalhe dos circuitos e às vezes uma pequena desatenção resulta num acidente que te tira da corrida. Só que eu viciei nesse desafio porque esse jogo botava a minha adrenalina nas alturas. Eu terminava de jogar exausto, mas já pensando que no dia seguinte eu estaria pronto para começar tudo de novo. Não foi fácil decidir entre Ayrton Senna e Streets of Rage quem ficaria em primeiro lugar. Eu amo os dois jogos, mas Monaco GP2 me entregou mais diversidade, me desafiou muito mais, me fez buscar um perfeccionismo. Vocês lembram daquela Ação Games que tinha uma matéria com o Rubinho dando dicas sobre o primeiro Monaco GP? Eu lembro que ele falava da técnica de pegar o vácuo do carro da frente e aquilo me deixou maluco. A minha relação com o Monaco GP foi quase visceral, porque ele me desafiou muito, ele me tirou o sono, mas ao mesmo tempo ele me entregou entretenimento de uma forma que eu acho que eu nunca mais tive. E agora que eu revelei meu primeiro lugar e falei da minha história com o Monaco GP, eu quero saber duas coisas de vocês. Qual o jogo do Mega que mais desafiou vocês? E claro, eu quero saber qual o jogo do Mega está no número 1 da lista de vocês. Esse é aquele vídeo que dá pena quando ele chega no final, porque foi muito gostoso fazer. Eu poder jogar esses 10 jogos, fora aqueles que aparecem nas menções honrosas, foi uma experiência muito legal. O legal de fazer vídeos com lista é que me faz jogar e aí eu consigo misturar as duas coisas que eu mais amo fazer hoje em dia, que é jogar videogame, mas também produzir esse conteúdo aqui. Lembra? É pra gente gerar uma conversa muito, muito legal aqui nos comentários agora. Se você ainda não respondeu as perguntas que eu fiz, para agora, responde e também vamos continuar a conversa com toda a galera que vai participar. Espero que vocês tenham gostado desse formato de vídeo, agradeço a audiência de vocês, deixo um grande abraço pra todos e até o próximo vídeo. Obrigado.